Com relação à capacitação de micro e empresas de pequeno e médio porte, o senador Roberto Cavalcante, o senador Flecha Ribeiro e o senador Romero Juca. E eu adotei a emenda do senador Romero Juca, aliás, adotei a emenda do senador Romero Juca porque é a que tem o valor maior, valor de 100 milhões de reais, mas vem de encontro ao que o senador Flecha apresentou e ao que o senador Roberto Cavalcante apresentou. Engloba o trabalho dos três senadores. Há outra emenda também que eu apresentei, que diz respeito... Que diz respeito... Essa é a emenda 3, a emenda que diz respeito às EPS. Temos também a emenda 8, que fala sobre o apoio a projetos de desenvolvimento na Amazônia Ocidental do senador Valdir Raup. Temos a emenda 10, que se refere à capacitação para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. Isso o senador Roberto Cavalcante apresentou e também o senador Romero Juca apresentou essa emenda também. E a emenda de número 11, que é o fortalecimento das cadeias produtivas do senador Inácio Arruda. Portanto, de todas as emendas, os senadores foram contemplados, senador Flecha. A única emenda que não foi contemplada é a emenda de V. Exª, não pelo mérito, que tem todo o mérito, mas nós entendemos que ela é uma emenda aplicável ao Ministério da Agricultura. Apoio em plantação de infraestrutura aquícola e pesqueira. no valor de R$ 150 milhões. Portanto, nós acatamos, no final, todas as emendas quanto ao mérito. Adotamos os valores maiores apresentados por um dos senadores que encaminharam essa emenda a CAI. E a única emenda que não foi acatada, porque se aplica à Comissão de Agricultura, apesar do mérito inegável que tem, é do apoio em plantação de infraestrutura aquícola e pesqueira. Então, esse é o meu relatório. Só quero registrar aqui também que nós fizemos uma pequena correção no final do relatório com relação à emenda 1, que ela é absolutamente pertinente, a emenda do senador Roberto Cavalcante, e só nos limitamos à emenda de número 4, dizendo que, apesar do mérito, ela é mais aderente à Comissão de Agricultura. Então, esse é o nosso voto. Quero agradecer aqui ao Guilherme pelo apoio na elaboração desse relatório à consultoria do Senado. E esse é o meu voto, senhor presidente, senador Garibaldi Alves.